Quando a gente faz a compressão dinâmica, que eu fiz através desse parafuso aqui, o quarto parafuso do fragmento proximal, de proximal para distal, esse parafuso aqui, eu fiz a compressão dinâmica. Eu tenho esse contato íntimo. E olha quando eu tenho esse contato íntimo dessa fratura, desse pouco da fratura, olha como eu tenho a produção de osso. Eu tenho o estímulo piezoelétrico. Piesoeletricidade é o quê? É o estímulo mecânico sendo aplicado ao osso e atravessando essa fronteira. Vamos pensar no foco da fratura como um rio, onde tem as margens. Na medida que eu aproximo essas margens e tenho um contato entre uma e outra, eu tenho a passagem desse estímulo elétrico. Na verdade, a piezoeletricidade é uma característica, uma propriedade física que o osso tem e transformar uma carga numa direção, que é a carga axial, no sentido do eixo longitudinal do osso, em um estímulo elétrico. E esse estímulo elétrico é transmitido através da microarquitetura óssea, através dos osteócitos. Os osteócitos têm canalículos que são conectados entre si, que funcionam como se fossem neurônios, são os axônios. E esses canalículos têm a capacidade de transmitir essa eletricidade. Quando eu tenho uma fratura, é um gap, é uma fenda. Quando eu tenho um contato íntimo dessa cortical com cortical, é possível que essa piezoeletricidade, ela atravesse essa fenda e gere um estímulo piezoelétrico para a deposição de matriz osteóide, por meio dos osteoblastos. É assim, pessoal. O tecido ósseo, ele tem um turnover, que a gente fala. Ele tem um metabolismo ósseo o tempo todo. Isso independentemente se é uma fratura ou um osso íntegro, saudável. O tempo todo existem células que estão produzindo matriz osteóide, estão renovando, produzindo osso, mineralizando, que são os osteoblastos, e existem células que estão o tempo todo reabsorvendo o osso, que são os osteoclastos. Então existe um equilíbrio. Num osso saudável, existe um equilíbrio entre os osteoclastos, removendo o osso velho, o osso lesado, o osso que não serve mais, e os osteoblastos, que estão produzindo osso o tempo todo ali, conforme o estímulo. E qual que é o estímulo para o osteoblasto? Um deles é o estímulo mecânico, é o estímulo piezoelétrico. Então quanto mais carga depositada o osso, mais matriz mineral vai ter. Então quando você tem uma compressão perfeita dessas corticais, você tem um estímulo melhor para essa deposição de matriz osteóide. Agora, quando você não tem um contato perfeito, você não tem esse estímulo mecânico. Então, olha lá, você não tem esse estímulo mecânico. E aí, o que acontece? Esse buraco, essa fenda, que não está passando estímulo mecânico ali, ela precisa ter outros estímulos, que são estímulos biológicos. São células, um ambiente favorável, aquele gap da fratura precisa de um ambiente favorável para células-tronco, células-projetoras irem ali, depositarem, formarem um calo cartilaginoso e depois esse calo mineralizar. Olha que interessante essa biologia óssea, conectando esses conhecimentos de biologia óssea com a mecânica, com a biomecânica.